Fala seus loucos, sejam bem-vindos ao 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre o filme chamado A Misteriosa Ares 51, que é no estilo found footage, que você é uma câmera, alguém de câmera andando por aí, filmando, onde três amigos fazem um plano, assim ó, vamos entrar na Ares 51, na Ares 51 a gente vai entrar e vai ver, vai gravar e vai mostrar para o mundo inteiro o que tem lá dentro, beleza, eles bolam um plano lá com uma roupa que tira o calor do corpo, tô ficando tomando pila anti-amônia, parecendo uns pila amônia, e ficam fazendo vários planos, né, depois que um deles tá numa festa e é abduzido, que é o Reed, acho que é abduzido, pelo menos que dá a entender que ele é abduzido, ele começa a ter esse plano que alguém tá chamando ele lá para Ares 51, daí beleza, né, daí ele começa a bolar esse plano, ele combina com o cara, vamos viajar para Las Vegas, depois a gente vai lá para Ares 51 e faz o plano que a gente tinha executado, daí eles vão lá e ficam naquela área lá onde tem aqueles negócios de alien lá, que tem uns acampamentos alien lá, que tem os alugos, o pessoal ir lá, conhecer, tirar foto, que é perto da Ares 51, beleza, eles estão lá, eles conhecem a Helena também, né, durante o período que ela fala, né, que o pai dela, que trabalhava na Ares 51, mas ele era até nível S2 e não podia chegar na S4, daí o pai dela começou a investigar e descobriu que tinha alienígena lá embaixo, daí ele foi tentar chegar lá, ele acabou morrendo e mataram o pai dela, daí ela ficou desolada, ela quer saber porque que mataram o pai dela, o que tem nessa parte da Ares 51 que chama a DS4 e tal, daí beleza, daí o Reed queria ir lá porque tinha alguma coisa chamando ele, tava sentindo uma coisa que chamava ele para ir lá, daí beleza, eles bolam um plano, começam a invadir lá, daí acha o detector de metal, consegue bloquear o sinal do detector de metal, né, um dos amigos lá que não queria só, não só queria levar eles, levou eles lá e ficou esperando o carro enquanto foram os três, foram o Darren, o Reed e a Helena, né, com os trajes lá, beleza, daí entra esse traje, começa a entrar, né, que são 14 quilômetros de caminhada, segundo eles, né, 17 quilômetros, na verdade, de caminhada, até chegar nas bases, na base, é, daí passa um helicóptero e tal, aquela coisa toda, eles conseguem chegar na base e conseguem entrar dentro de um hangar e conseguem chegar nos níveis lá que são onde tem realmente a base, né, porque é dito lá por eles no filme, né, que realmente a Ares 51 só começa com um metro e meio abaixo da terra, aquela parte de cima, eles são hangares velhos que não tem nada mesmo, e beleza, daí eles estão lá e cruzando e vai, vai, meu povo vem, se esconde aqui, se esconde lá e vão chegando, e vão chegando, e vão chegando, indo cada vez mais, indo cada vez mais, o Reed sentindo essa presença, essa coisa chamando ele, e eles vão indo, 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 indo cada vez mais fundo, eles acham um sangue branco lá que reage ao aproximação, né, e vão chegando e investigando, e cada vez mais fundo, e os guardas também é tudo inútil, não vê ele nas câmeras, não vê eles, né, não vê movimentação, tipo, eles vão passando por outro lugar, pro escritório, descendo cada vez mais, né, até que chega um momento lá que tem tipo uma, estou encurtando bastante o filme, né, porque eles demoram um tempão, eles injetam dentro de uma roupa lá pra ficar, é, o corpo deles frio, pra não ser, tem que estar dentro de calor, então eles fazem um monte de parada pra chegar lá, perto da base, sem falar que os guardas são todos cegos, burros, né, ninguém vê eles em movimento, eles correm pra caralho, fazem barulho pra caralho, falam alto pra caralho, então, tipo, ninguém ouve, ninguém vê, barulheira do caralho, eles fazem pra, vamos lá, vamos correr, vamos correr, fazer uma barulheira desgraçada durante a corrida, e ninguém ouve, ninguém acha estranho, um monte de gente correndo lá, mas beleza, ignorando isso, daí beleza, eles estão lá na área 51, deu o Darren, que é o que estava com a câmera, tem que ficar de um lado, onde ele tem que, tipo, abrir um lugar pra eles dois passarem, ele abre esse lugar, eles passam, e quando ele vai tentar passar, toca o alarme, dispara o alarme, não é porque eles abriram o tal do local S4, né, que era um lugar estranho lá, que ele não sabia o que tinha lá, daí tá aí, só entra a Helena e o Reed lá, o Darren fica lá fora, daí toca o alarme, ele foge, sai correndo, porque os militares descobriram que teve uma invasão, daí ele começa a correr lá, ele chega até lá, daí vê o Darren, o Darren sai correndo, e foge, vai correndo, vai fugindo, vai fugindo pra dentro da base, tentando escapar da base, né, beleza, daí o Reed começa a encarar, o cara vem mais fundo nesse S4 aí, daí desce pro elevador, chega num túnel lá, tudo estranho, onde tem um monte de roupa e sangue, daí ele chega numa cápsula lá, num lugar onde tem várias, tipo, cápsulas pequenininhas, aí dentro desse elevador pra tal S4 aí, tinha umas roupas alienígenas, tipo umas roupas alienígenas pra ser vestida, meio estranho assim, tipo, pra vestir as roupas, pelo que eu entendia, ou os alienígenas vestiam aquela roupa, né, ou os humanos entravam e se vestiam de aquela roupa pro alienígena não atacar eles, ou uma coisa assim, pra eles se reconhecerem como se eles fossem outros alienígenas, pra eles poderem estudar eles, pelo que eu entendia foi isso. Daí, beleza, daí eles começam a entrar lá e vai, daí, quando eles chegam nessa capa tem uma aberta, daqui a pouco vem uma mãozinha assim, sai deles, sai correndo, sai correndo pra lá, sai correndo pra cá, eles chegam num túnel que tá lacrado, eles deslacam o túnel, pulam dentro desse túnel e começam a andar, e ó, vamos chegar, deve ter uma saída por aqui, né, daí eles vão andando nesse túnel, andando, e a Helena e o Reed, enquanto o Deir lá em cima, fugindo, fugindo dos guardas, e correm pra cá e correm pra lá, e os guardas para, 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 e corre pra cá e corre pra lá, e o Alarm tocando, e aquela loucura, daqui a pouco, lá como ele começa a ver alguém atrás dele, né, ele não consegue identificar porque o filme não chega a mostrar o alienígena, mas dá a ideia que é tipo um ser esguio e alto, né, pela ideia pelo braço e coisas, tipo, um ser esguio alto, com algum poder telecinético, alguma coisa assim, daí beleza, né, eles estão lá e o Reed lá, com o cara fugindo desse tal alienígena, a gente começa a jogar tudo pra cima e esse Deir fugindo, daí chega um guarda, parado, parado, ele para, daí o guarda, ele fala assim, não, tem alguém atrás de você, tem alguém atrás de você, daí o guarda é pego por esse bicho aí, e ele continua correndo, continua correndo, fugindo, né, daí o Reed e a Helena tá dentro de um lugar tudo branco, eles dentro de um lugar tudo branco, tudo, coisa branca, louca, ela é levada, pra algum lugar, ele vai atrás, daqui a pouco, do nada, eles começam a flutuar dentro da nave e a câmera sai, tipo, voando, que eles estavam com uma câmera também, né, a câmera na mão dele sai voando e sai voando da fora desse lugar que tava, daí demonstra que esse lugar que eles estavam flutuando, na verdade, é uma nave alienígena, né, que tinha saído fora dali já, e o Deir fugindo, fugindo, do canal lá, e pá, ele vai correndo, 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 até que ele consegue passar por um monte de gente, eles começaram a evacuar a base, daí um monte de gente fugindo, ele começa a fugir no meio da multidão, daí ele passa por outro lugar, daí ele pula a grade e chega lá no cara que tava esperando eles lá, né, e fala, ó, não sei, o Reed sumiu, a Helena também sumiu, eu não sei o que aconteceu, alguém tava atrás de mim, blá, 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 daí, daqui a pouco ele sai, começa um clarão muito forte, ele sai pra fora do carro, o Derwin, né, e vuf, é sugado, daí esse outro cara, amigo dele, se for dentro do carro também, começa a sentir uma força, o carro começa a balançar, daqui a pouco, vuf, o carro estoura, daqui a pouco, vuf, esse cara é sugado pra fora do carro também, né, tipo, né, o Reed lá com o Yelena, que tava nesse lugar branco, na verdade esse lugar branco é tipo como se fosse a nave deles, a nave alienígena, então, quando eles invadiram e foram abrindo as coisas, eles deixaram alguma parte aberta, esse alienígena fugiu, né, pegou a nave e vazou e pegou eles como, não sei porquê, né, levou eles, né, se eles queriam vazar só, levou eles também junto e abduziu eles os quatro e vazou, vazou, né, e a câmera que eles estavam que desengravaram tudo aqui, ele tava no chão lá do deserto, né, então, pelo que eu entender, tipo, na hora, no momento que eles invadiu, não foi na verdade o alarme, não foi eles que tocou, foi essa, esse bicho que ele escapou, né, que acabou tocando o alarme e acontecendo tudo, esse rolo que aconteceu aí, tipo, uma loucura, eles fogem pra cá e fogem pra lá e essa sala toda branca me dá até uma agonia, tudo branco, nada, não tinha móvel, não tinha nada, tudo branco, branco, tudo branco, tudo quanto é lado, dá até isso aí, o filme é isso mais ou menos, né, é found footage, né, você, alguém filmando o que tá acontecendo, né, então, moral da história, né, não invada a área 51 se você não quiser morrer, você é assinado por zumbi ou guardas, zumbi, alienígenas ou guardas, pelo que deve ter, não, tirando a brincadeira, né, eu acho assim, né, que filmes a gente tem que ter uma suspensão de descrença, tem que meio que acreditar neles mesmo sendo impossível, vários filmes tem possibilidade de tipo super herói, assim, só que esse já começa errado pra mim, assim, né, porque não tem sentido eles invadir uma área altamente protegida, né, mesmo que eles tenham toda aquela motretagem deles lá, que o filme ajuda eles a passar, né, mas tipo, fica totalmente sem sentido pra mim, pra que que eu vou invadir a área altamente protegida, tomando um risco de tomar um tiro, ser morto, assassinado, sem nenhum tipo de motivo pra chegar lá, eles queriam só mostrar que existe alienígena, pô, a partir do momento que eles filmou a nave, eles já podiam ter vazado dali, já tá um grande indício que eles tenham filmagem de uma nave alienígena que tem ali dentro, não tinha necessidade de chegar lá naquele lugar, né, e ter a possibilidade de sofrer um ataque ou ser preso ou morto pelos guardas, né, então tipo, não tinha essa necessidade, eu achei que forçaram um pouco essa necessidade, essa necessidade dele ter que chegar lá embaixo, na verdade meio que forçou porque o roteiro forçava ele ir lá embaixo pra ele poder liberar o alien e o alien poder pegar a nave e eles vazar, entendeu, isso pra mim não deixa explicado porque, tudo bem, o Reed e a Helena, que já estavam dentro da nave, entre aspas, né, já estavam dentro da nave, então tudo bem, já estavam dentro da nave, então eles não teriam como o alien subir, sumir com eles, né, mas por que capturar os outros dois, o Reed, ele teve um contato telepático com o alienígena e falou assim, ó, captura o meu amigo também, traz ele pra nave, pra festinha e pá, né, tipo, não tem muito sentido, né, mas é isso aí, né, filmes e filmes, né, cada um tem, isso pra mim deixou meio falho o filme, mas tudo bem, mas é isso aí, é um filme falando de footage, né, não mostra muito da criatura, não tem nada de muito assustador também, é só uns tensos assim e umas, e umas, digamos assim, umas coisas muito loucas que eles fazem pra poder passar pela área de 51, amônia, sensor de calor, sensor de movimento e todas aquelas coisas ali que eles fazem pra poder passar pela área, pra chegar na área de 51 no hangar, né, tem propósitos exclusos, mas estranhos, né, os propósitos deles são muito estranhos, mas, né, cada um com seus propósitos, né, mas recomendo você ver a misteriosa, a misteriosa área de 51, né, no estilo footage de três, quatro amigos, são três amigos, depois entra a mulher também, né, recomendo você ver e tirar suas conclusões, tem no Amazon, no Prime Video, né, recomendo vocês ver e deixe o seu like e até mais.